Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar a candela Silver Swirl Flower with Blue Stars. Uma candela que tem 42 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro. É da Dream Fireworks. Tem referência 4CA18W. Portanto o nome comercial é Fashos 8S. Portanto tem 8 disparos. Tem 14 mm de calibre. É de categoria 3. E tem 18 gramas de matéria ativa. É importada pela Propiro. E vejam só que a data de fabrico já foi à Boé, outubro de 2012. Está esta candela nesta passagem de ano? Vejam então o vídeo de como é que ela foi. Primeiro que é esta candela, o que é que ela faz? O que é que ela faz? Faz, faz, faz. Uou! Espetáculo! Ué, tá fixe! E bem pessoal, esta candela não faz efeitos muito intensos. Mas até são fixe. E foi então este vídeo. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.